Meu nome é Gisele do canal Gisele Brandani e hoje nós vamos falar sobre chás, a forma de cultivar chás, as folhas, como reconhecer, então aguardem. Aproveitem para se inscrever no canal, deixar seu like, acionar o sininho para o YouTube e avisar quando tiver novos vídeos. Esse aqui é o hortelã, olha a diferença do hortelã para esse daqui que é a menta. As folhas da menta é mais comprida e o cheiro da menta tem um cheiro parecido com o ejo. Então dá para ver bem a diferença das folhas. Essa aí é a menta. O hortelã é mais redondinho. O hortelã é uma planta rasteira. O hortelã precisa de uma terra que tenha bastante composto orgânico. Olha como o meu hortelã está cheio, ele estava bem feio. Aí eu podei ele todinho. Quanto mais você podei ele, deixar ele bem baixinho, aí novas folhinhas vão vir. E eu coloquei também a rega, tem que ser uma rega boa, ele adora água. Esse daí é o dente de leão que eu estou mostrando. Dente de leão é muito bom para a saúde. Depois eu vou falar da parte medicinal deles. E eu plantei junto com o hortelã. Olha esse dente de leão. E o hortelã ele precisa de 4 a 6 horas de sol, não sol direto. Aquele sol bem forte não é bom para o hortelã. Mas ele precisa um pouco de sol. E ele precisa estar sempre com a terra úmida, não encharcada. Esse é o aranto. Olha essas bolinhas em volta, essas folhinhas pequenininhas. Você tira, que são mudinhas, aí você joga na terra. O aranto é bom para a saúde também. Esse é o ora pro nobis, que ele pode ficar no sol. E também tem que estar sempre com a rega boa. E o ora pro nobis também, quanto mais você podar essas plantas, é importante. Esse é o arnica, que a arnica sempre aparece nos nossos jardins. Do nada assim aparece. Essa é a erva cidreira. É um tipo de erva cidreira que se chama erva luísa. Essa aqui abre caminho, serve para tomar banho, para energizar. Esse aqui é o caruru obredo. É muito rico em nutrientes. Essa é a alovera, que já está dando até flor. A alovera vocês conhecem, é a babosa. Esse aqui são os boldos. Os boldos estão com as folhas bem grandes. Também é para o fígado. Depois nós vamos falar de nutrientes. O boldo gosta de sol, gosta de água. O bedroaga apareceu... O beldro apareceu do nada no meu jardim. O bedro. Esse caruru. Esse daqui são os boldos pequenininhos. Folhas pequenininhas. O boldinho. Esses que estão aí embaixo são o boldinho. Eles se espalham, são rasteiros. Também gostam de água. O processo é sempre o mesmo. É tipo do hortelã. Todas essas plantas, elas necessitam muito da poda. Olha como elas ficam fraquinhas embaixo. Essa é a artemísia. Por isso que eu falo que tem que ter podas, né? E essa daí é a insulina. Essa daqui é a penicilina. Terramicina, que eles falam. Essa também é essa que eu acabei de falar. Eu estou mostrando. Ela é uma trepadeira, essa insulina. É insulina vegetal. E essa roxa é a penicilina. Dá para ver a cor das folhas. Essa daí é a erva cidreira. Existem várias ervas cidreiras. Essa é a erva luísa, né? Que é a erva cidreira. Existe capim-limã. A erva cidreira de folha. Existe aquela que é a melissa, que tem umas florzinhas roxas. Essa daí é o manjericão. Tem a manjerona e o manjericão. Se você tirar as florzinhas do manjericão, de cima, eles vão enchendo. Então, eles não vão ficando compridas. Essa é a manjerona. Então, eles não vão ficando compridas e fracas. Essa daí é a melissa, que é da florzinha roxa. Que é também chamada de outra erva cidreira. Ela já está com problema. Então, eu estou mostrando que ela está com problema. Tudo por quê? Porque faltou poda. Quanto mais poda e vitaminas, elas ficam bonitas. Essa daí é o boldo de novo, que eu estou mostrando. Olha como as folhas estão grandes, outro vaso. Estão enormes essas folhas de boldo. Então, a meia sombra. Essa daí é a malva, a malva cheirosa. A poda é muito importante. E sempre meia sombra. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu falarei sobre a parte medicinal dessas plantas. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.